Música Inspirados na obra do pintor impressionista Claude Monet, a construtora Monolux, junto com a construtora Cantareira e a incorporadora B.R.A. projetaram os Jardins de Monet. E a Multitv está aqui neste evento, onde eles recebem os compradores e os futuros compradores deste que será o maior condomínio fechado da região de Maringá. Música E o Jardins de Monet Residence recebe cerca de mil convidados VIPs para um delicioso almoço, para dar as notícias sobre o andamento das obras do empreendimento e também dar início à segunda etapa de vendas. Música E eu converso com o Edmar Arruda, ele que é presidente da construtora Cantareira. Edmar, primeiro parabéns, as obras estão indo, cada vez mais bonito, cada vez mais estruturado. Eu quero que você fale um pouco desse novo empreendimento que a construtora Cantareira está lançando. Primeiro, eu vou agradecer a vocês aqui pela presença. Hoje é um dia especial, nós estamos recebendo aqui todos os nossos clientes, aqueles que já compraram o terreno, juntamente com as suas famílias, exatamente para ver o ritmo das obras, conhecer como está o nosso empreendimento. Uma vez que as pessoas muitas vezes compram, depois demoram um pouquinho para vir, quando ela vem ela é surpreendida com aquilo que nós temos de novo. Esse é um empreendimento fantástico, é o maior empreendimento imobiliário de Maringá, e nós temos orgulho disso, mas não só o maior, mas o melhor empreendimento imobiliário. Ele tem um conceito diferenciado, se você procurar um empreendimento no sul do país com este conceito, você não vai encontrar. Então, é um empreendimento onde nós temos a qualidade de vida para as pessoas, aliado à preservação e conservação do meio ambiente. Nós temos um projeto específico para isso, você vai ver que a iluminação aqui, toda a rede de iluminação é subterrânea, isso é um diferencial, coisa que nós encontramos aí em países europeus, americanos, e nós estamos trazendo isso para Maringá. Então, é importante que o Maringaense, que o pessoal da nossa região, saibam que está vindo clientes nossos de São Paulo, de outras regiões do Brasil, que querem morar em Maringá e escolheram Jardins de Monê como sendo um empreendimento que vai oferecer a eles essa condição e essa qualidade de vida. Nós fizemos toda a pavimentação de acesso, fizemos a iluminação, tudo isso vai ser monitorado por câmara, e agora nós estamos iniciando a construção da trincheira, que é o acesso que as pessoas terão a hora que ela sai da pista para o Jardins de Monê, não correndo risco, na hora que você sai do empreendimento tem que cruzar a pista, então você não vai mais ter esse risco, cruzar a pista, você vai passar por uma trincheira que nós do Jardins de Monê estamos fazendo para dar segurança que as famílias precisam, principalmente quando um filho está voltando sozinho para cá, ou está saindo, não é isso? Então, o Jardins de Monê é um empreendimento completo, nós pensamos em tudo, para você ter uma ideia, é 1 milhão e 600 mil metros quadrados, onde a área de venda é só um terço, é só 520 mil metros quadrados, ou seja, dois terços desta área é de lazer, conservação, lago, mata, enfim, nós temos aqui realmente um paraíso onde os maringaenses poderão desfrutar com a sua família. Falando em área de lazer, eu fiquei realmente impressionada com a quantidade de piscinas, com a quantidade de pista de caminhada, tudo, não precisa sair de casa nem para viajar, o maringaense vai ter toda a infraestrutura, todo o lazer aqui no condomínio. A intenção nossa do empreendimento é oferecer um resort para os moradores, e isso compreende você ter não só a área de lazer, mas você ter atividades que contemplam as crianças, os jovens, os adolescentes, os adultos, nós da terceira idade, quer dizer, então aqui nós procuramos fazer com que a família possa usufruir de tudo isso dentro do empreendimento, ou seja, ela não vai precisar sair daqui para ir, por exemplo, para um clube, porque ela vai ter tudo isso aqui dentro. Nós temos um excelente restaurante, nós temos um salão de festa aqui para 450 pessoas, inclusive nós já estamos construindo, devemos entregar já para os nossos clientes no início do ano que vem, então você quer fazer a tua festa de casamento, do filho, ou aniversário de casamento, enfim, nós temos um espaço aqui. Para você ter uma ideia, nós temos quatro mini salões de festa para 90 pessoas no complexo aquático, que nós chamamos de gourmeteria. Então se você vai fazer uma festa para o teu filho e você precisa de um espaço apenas para 40 pessoas, você vai ter. Você quer para 90 pessoas? Você vai ter. Você quer um espaço dotado de toda a infra de cozinha para que você faça a comida, da festa ali naquele local? Você vai poder contar com isso dentro dos Jardins de Monet. E temos aí uma pérola que é o spa, um spa com tudo aquilo que você encontra. Por exemplo, eu estive visitando alguns resorts no Brasil e fora do Brasil. Nós fomos pesquisar. Então nós encontramos no hotel Ibirostar um spa semelhante àquilo que nós estamos fazendo aqui. Então você encontra essa rede de resort Ibirostar, que é uma empresa espanhola, em várias partes do mundo, e nós nos espelhamos naquilo que o Ibirostar oferece para os seus clientes do mundo inteiro, para oferecer para os nossos clientes aqui de Maringá e região. Qualidade de vida? Com certeza. Qualidade de vida, segurança. Todo o nosso empreendimento é dotado de uma infraestrutura de fibra ótica. Então você vai ter canal de televisão, você vai ter toda a parte, sistema de alarme interno com fibra ótica. Nós estamos usando aqui, ainda pensando na segurança, além da fibra ótica, que permite você ter acesso a tudo. A internet de última geração. Então, por exemplo, você está na sua casa, o teu filho pode jogar um joguinho na televisão com o filho de um vizinho teu lá fora. Você não precisa estar na mesma sala para poder interagir, que o sistema vai oferecer isso. E o mais importante, nós adquirimos um software, um sistema, que vai oferecer segurança para os nossos condôminos. É um sistema israelense e americano, então é de última geração, um investimento de quase 5 milhões de reais. Então todos os muros do empreendimento, ele tem um sensor, que se a pessoa bater, o sistema já vai buscar com a câmera naquele local. Nós temos um sistema de infravermelho em cima dos muros, em toda a volta do empreendimento. Então, como eu te disse, eu precisaria de muitas horas para falar detalhes do empreendimento. Mas pode ter certeza, a gente resume isso aqui como sendo realmente um empreendimento inspirado na arte de viver. E eu converso aqui com um dos felizardos, que já adquiriu um terreno aqui no Jardim de Monet. Fabián, qual que é a sensação de ver a obra progredindo? É um espetáculo, né? A gente acreditou nesse projeto desde o início, acho que fomos um dos primeiros adquirentes. E é muito bom ver a maneira, a rapidez com que eles desenvolveram esse projeto. O conceito foi algo que nos chamou a atenção desde o início. E a gente vem de Porto Alegre, a gente vem de fora, e foi uma coisa inusitada para nós. Foi uma grata surpresa ver o empreendimento desse porte aqui em Maringá. E eu converto com o Rony Turchiari, ele que é engenheiro técnico da Construtora Cantareira. Rony, quais são os diferenciais desse empreendimento? Os diferenciais é a qualidade de vida que os moradores vão ter no empreendimento, com grande área verde, grande área construída comum para os moradores, e a alta qualidade dos serviços prestados, rede elétrica subterrânea, rede de fibra ótica. O que hoje diz isso de melhor no mercado, estamos oferecendo aqui no Jardim de Moneia. E o Leandro, ele que é diretor também da Cantareira. Leandro, o que o morador maringaense vai encontrar aqui de infraestrutura na questão de segurança e lazer? Bom, a gente se preocupou bastante com a questão da segurança e do lazer. A questão da segurança, todo o perímetro do condomínio vai ser monitorado por câmeras. Vão ter também infravermelhos de questão de invasão. Então, quer dizer, o pessoal que pode ficar tranquilo, a questão da segurança vai ser uma das prioridades do Jardim de Moneia. Há cinco minutos do Catuai Shopping, o Jardim de Moneia é um lugar para surpreender os olhos e eternizar momentos. E eu converto com o doutor Ayrton, e ele que é investidor e futuro morador do Jardim de Moneia. Com certeza. Nós fizemos um investimento no Jardim de Moneia pensando no futuro, em nossa família e nossa filha. Garante para a nossa segurança. É um empreendimento confiável, seguro, próximo de Maringá. Maringá já está chegando aqui, né? Então, nós apostamos no futuro. E o futuro é Jardim de Moneia. E eu converso com o Edson, ele que é da Arq+. Edson, qual que é o diferencial arquitetônico dos Jardim de Moneia? Bom, eu acho que são muitos, né? A começar pela localização, que a gente se sente, assim, fora da cidade e ao mesmo tempo tão próximo, né? E também, sem dúvida, a dimensão do empreendimento, né? E que mesmo com tantos lotes disponíveis, nós conseguimos setorizá-los em quatro subcondomínios com acessos independentes, com praticamente vida independente, o que deixa o condomínio muito mais privativo, muito mais seguro, né? É, continuando, é um condomínio hoje que a gente trabalhou um novo conceito pra ele, que é o conceito do City Walk, né? Que é o conceito da cidade pra caminhar e não pra andar de carro, né? É um condomínio inédito ao nível de ocupação, porque a gente que trabalha bastante com esse tipo de projeto, acaba usando cerca de 60, 65% do condomínio para fazer lotes e vender. No Jardim de Moneia, é o contrário. Só 33% da área foram transformadas em lotes. E eu converso com o Marco, ele que é empresário e também já adquiriu um terreno aqui no Jardim de Moneia. Como é ver a obra evoluindo cada vez mais e você pertinho de morar aqui no maior condomínio de Maringá? Olha, eu tô animado. A gente vê tudo acontecendo, né? Toda essa obra, essa infraestrutura, vai ficar um condomínio muito bom. Eu acredito que sem nada parecido por aí, na região toda. Acredito que eles querem criar um conceito aqui, né? E a gente vê tudo acontecendo. A gente tá perto, vê acontecendo, acompanha. Toda essa infraestrutura que eles criaram pro local, acesso, trincheira pra você sair. Tudo isso é segurança pra sua família, né? A hora que você vai, você vai colocar uma esposa, um filho pra ir embora, pra ir pra cidade. Então, a facilidade que tem, tá? A própria estrutura do condomínio. Eu vou ter tudo aqui dentro. Tem todo o conforto, toda a facilidade. Isso ajuda bastante. Eu converso com o Haroldo, ele que é sócio do empreendimento, empresário do Armazém Paludeto. Haroldo, um sucesso de vendas na primeira etapa. O que você espera agora nessa nova etapa de vendas do Jardim de Monet? Bem, a nossa alegria é muito grande porque, como você disse, e já foi dito ali pelo Edmar, a nossa primeira etapa de venda, ela foi totalmente concluída. A etapa de vendas colocada como a inicial. Não deixou nada pra que se buscasse agora. Quando nós estamos abrindo a segunda etapa, e nessa etapa o que nós esperamos é ter o mesmo sucesso que nós tivemos na primeira. Ou seja, alcançar a meta das vendas, como nós alcançamos, realizamos já na primeira etapa. Então, pretendemos realizar na segunda agora e é o que nós esperamos. Eu converso com a Patrícia, ela que é da construtora Monolux. Patrícia, o empreendimento já está bastante adiantado, mas tem bastante coisa pela frente. Como está sendo respeitado o cronograma que vocês fizeram lá atrás, no início das vendas? Olha, o cronograma está sendo seguido. Nós estamos dentro do cronograma. Todas as obras que foram propostas, tanto na primeira fase já foram entregues, e a segunda fase também, que será entregue em março, abril do ano que vem, liberando para a construção das casas. Então, as pessoas que já estão adquirindo seus terrenos, a partir do ano que vem já podem começar a construir, porque o empreendimento vai estar dando habitabilidade a todos. o que é habitabilidade? Então, já vai ter a portaria pronta, o portal de entrada, o paver, toda a parte de tubulação de gás, de energia, de água, fibra ótica, tudo vai estar pronto, a estrutura vai estar pronta. E depois, na terceira fase, virão as construções do restaurante, da sorveteria e toda a área de lazer. Eu converso com o Rony, ele que é empresário do buffet Moinhos Vermelhos. Rony, um empreendimento maravilhoso, merece receber os seus investidores, com também um almoço maravilhoso oferecido pelo buffet. Pois é, é uma estratégia interessante, que a gente do Moinho Vermelho agradece por participar, e ser aí, que receber os créditos e a confiança do Edmar e de toda a equipe do Chardis de Moneiro e confiar no Moinho Vermelho para servir esse almoço. Embora eles trouxeram uma novidade interessante, que hoje é o porco no rolete, vem de Toledo, mas os acompanhamentos, a massa, salada, arroz, farofa, torresmo, mandioquinha, uma couve, show de bola, e foi o Moinho que está servindo, bem como os materiais, talheres, tudo do Moinho Vermelho. E eu achei interessante porque eu já conheci o empreendimento de alguns tempos atrás, um ano eu estive aqui antes, e a evolução que eles criaram nesse lugar, o que está sendo feito aqui, a velocidade, é surpreendente. Então é interessante trazer os compradores, os que já compraram, os possíveis compradores, para ver e poder descobrir o que é o Jardim de Moneiro, que eu acho interessante. Para algumas pessoas isso aqui, eles nem imaginam que existe, outros acham que é longe. É legal a pessoa vir. Até foi legal a gente fazer essa filmagem aqui fora, para ele mostrar a cidade, Maringá fica pertinho aqui, para ter uma vista bem bonita da cidade. E eu converso com o Fábio Arruda, ele que é diretor da construtora Cantareira. Fábio, grande sucesso o empreendimento, grande sucesso esse almoço, o que você espera aí para essa segunda etapa de venda? Graças a Deus é um sucesso, nós podemos contar com a maioria dos nossos clientes aqui hoje, amigos que nós convidamos. A gente acredita que essa próxima etapa de venda vai ser, assim como a primeira, um grande sucesso também. Nós temos uma expectativa de venda, nós estamos com o nosso cronograma em dia, o nosso cronograma até mais acelerado. Então as pessoas têm a oportunidade de ver isso quando elas vêm no empreendimento. Esses nossos eventos são, além de você homenagear, apresar uma cortesia aos nossos clientes, é para eles verem tudo o que tem sido feito. E graças a Deus tem dado tudo muito certo. Visite o empreendimento, visite a nossa central de vendas, conheça o nosso projeto. Estamos oferecendo a possibilidade aos interessados de conhecerem as obras que estão sendo feitas, o cronograma que está sendo realizado. Conhecendo, você certamente vai se apaixonar e comprar. De ouvir falar, todos já devem ter ouvido falar do Jardim de Monet. Conhecer, então, é a melhor proposta. E a minha visita ao condomínio fica por aqui. E para você que deseja contemplar a grandeza dessa obra, venha conhecer um pouco mais dos Jardins de Monet Residência, inspirado na arte de viver. Jardim de Monet Residência